Salve, salve galerinha, beleza? Sejam bem-vindos com o canal FlamerenceTV E bora pra mais um vídeo de distância em Awakening, não sou como interesse em Awakening aí Mas trago pra vocês forma de registro, uma luta brilhante aí que aconteceu pelo X8 Ou seja, quartas de final, traduzi aí Do Jamiel de Março, Team Auto Contra Vipetsy, bora que bora Vipetsy, bora que bora que bora Don't you know, bora que bora que bora ao vivo? embracing out Aqui está o fim Você deixa comigo Che Nashville students En National Abison crоном A ele o e a a o O âmbinho! O âmbinho! Se... oкиnhaltar! ... O rozum! Sentia para você. O que é isso? O que é isso? Teste! Que o! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Dê o que é isso! Eu quero! Um dos então! Eu vou! O que é isso? Eu vou te dar um pouco, não é isso? Salva-se Salva-se o chão será o cara tá aí me chamei lá na igreja o atena exclamation mais o e que do o 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 jv pede se ganhou a primeira então que a gente viu time parecida cima ali os dois a muda valeu pouca coisinha então ia lá e só o alône e o aréia chique né então bora ver aí a nossa uma partida entre eles Vamos para a luta número 3 Estava empatado, depois eles definiram aqui Quem vai partir para cima Estava empatado, depois eles definiram aqui Estava empatado, depois eles definiram aqui Estava empatado, depois eles se enderem, depois eles definiram aqui ил ita E aí, vamos lá! O que é isso? O que é isso? A lândzes! Você não morra. Ele... Fite... Issoai... Você não somente falar com 코로나. Não assinei свобод. En Mitchina. Está bem! Está encarnada. Olha que devido! Olha queiro! Vamos lá. Você eroebe! Saulo! P gigante Falei o Pato Falei o Pato Falei o Pato Falei o Pato Galera Vamos para a ultima luta entre eles então, tinha Autor e Vipetzi, do A20. A19 até a próxima luta entre eles, tem que ser o O baile que o ajude se torna. Então, os jogos, assim, que a Terra é só mais uma doida para que não fique. A segunda estrada é uma doida para pintar. Tem que ser um novo alcançador. O que é isso? Evolução-1 Dizem que o senhor Aqui é任せて Secreto-Talisma 確実に素早く始末してくれ もう時間がない 教えてやろう もう時間がない Não é um problema. Eu vou deslizar! Vão lutar! O que é isso que nós somos? É isso, eu não sou! Mas não vou deslizar que você se torna. Você é isso que você será! Você é isso que você será! Eu quero deslizar que você se torna. Eu não sou o que você será! Eu não sou o que você será! Aplausos! Aplausos! Voce que você será! O que é isso? Aonde-mundo-tokoi, eu vou te adorar! Ouro-mundo, não! Enfimente! Ouro-mundo, você vai estar de novo. Você vai estar de novo. Nesta vida, você vai estar de novo. Você vai estar de novo. Você vai estar de novo. Prove o quebrou! Quebrou o teu corpo! Quem é meu corpo? Não damos aqui! A verdadeira e tem, bem-vindo. Muitas coisas são dizesse. Não damos aqui! Você é um maquete de frio! E aí galerinha E essa foi a última luta aí das quartas de final Tinha outro de Tetsy Bora que bora pro próximo vídeo Nóis